Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Página Impressa e o vídeo de hoje é sobre a atriz Louise Brooks. Mary Louise Brooks nasceu em 14 de novembro de 1906 em Sherryvale, Kansas, Estados Unidos. Filha do advogado Leonard Brooks e de uma pianista chamada Nira Rude, desde criança, Louise e seus irmãos foram induzidos a cuidarem de si mesmos. Sua mãe, sendo uma talentosa pianista, interpretava canções para os filhos, inspirando-os a ter amor pelos livros e pela música. Louise, desde cedo, se interessou pela dança e com apenas 4 anos já se apresentava nos palcos da cidade. Louise começou sua carreira como dançarina juntando-se ao Danny Shaw Dance Company, que foi a primeira companhia de dança moderna dos Estados Unidos, com apenas 15 anos de idade, em 1922. Em 1923, fez várias apresentações nos Estados Unidos e no Canadá. Mesmo com todo o sucesso que fazia, foi demitida da companhia de dança por vários conflitos que tinha com o dono. Graças a sua amizade com Barbara Benet, irmã das atrizes Constance e Joanne Benet, ela conseguiu outro emprego como menina no couro nos Scandal de George White, seguido de uma apresentação como dançarina, em destaque na edição de 1925 de Ziegfeld Follins. Follins se tratava de uma série de produções teatrais de revista na Broadway. Esse trabalho acabou chamando a atenção do produtor da Paramonte, Walter Wenger. Louise assinou um contrato de 5 anos com os estúdios da Paramonte em 1925. Nessa época, ela teve um breve romance com o ator Charlie Chaplin. Eles ficaram juntos por dois meses. Em 1925, Louise se muda para Hollywood e faz sua estreia nas telas no filme Vidas Perdidas, de 1925, em um papel não acreditado e em pouco tempo já estava atuando como protagonista em uma série de comédias. Em 1928, ela já estava se misturando com os ricos e famosos, sendo convidada para festas. Nesse tempo, seu corte de cabelo era bastante chamativo e acabou iniciando uma tendência onde muitas mulheres adotaram o mesmo corte. Inclusive, outra estrela do cinema, a atriz Colin Moore. Sua fama alcançou a Europa com o papel de vamp no filme Modo Uma Garota em Cada Porto, de 1928, chamando a atenção do cineasta George Wilhelm Pebst. Para ele, Louise era perfeita para ser a protagonista do seu novo filme. George entra em contato com os estúdios da Paramonte para pedi-la emprestada. Porém, os estúdios negam e nem chega a comunicar a Louise dessa proposta. Após Louise gravar o filme Bendigos da Vida, de 1928, teve uma forte discussão com o produtor B.P. Schilberg, após ele lhe negar um aumento de salário que havia lhe prometido, e ela acabou deixando a Paramonte. Os estúdios da Paramonte tentam intimidá-la com a chegada do cinema falado. Mesmo assim, Louise não quis saber. Louise ficou sabendo sobre a proposta do cineasta e embarca rumo à Alemanha para gravar o filme que viria a ser o maior sucesso de sua carreira, A Caixa de Pandora, de 1929. Enquanto estava na Europa, os estúdios da Paramonte tentam entrar em contato com Louise, pois ela tinha gravado o filme O Drama de Uma Noite, de 1929. Inicialmente, esse era um filme mudo que estava passando por um processo de edição para se tornar sonoro, e os estúdios precisavam que Louise dublasse sua própria personagem. Porém, Louise, que odiaria Hollywood até o fim de sua vida, ignorou todas as formas de contato. Chegou a recusar uma proposta de 10 mil dólares. Mesmo assim, eles deram um último ultimato para ela. Ou ela aceitava ou nunca mais trabalharia em Hollywood. Ao que ela respondeu, quem quer trabalhar em Hollywood? A atriz Margaret Livingstone foi contratada para dublar Louise no filme. A Paramonte cumpriu o que prometeu. Espalhou para cada estúdio que a voz de Louise era inadequada e horrível quando gravada, e por isso não podia dublar falar o filme, num tempo em que os filmes mudos eram substituídos pelos filmes sonoros. Essa mentira teve um efeito fulminante na carreira de Louise, sendo esquecida aos poucos pelo público. Na Europa, ela estreou o filme de maior sucesso de sua carreira, A Caixa de Pandora, de 1929. No filme, ela interpreta a sedutora Lulu, que hipnotizava e destruía todos os homens que se aproximasse dela. Estrelou também o drama Diário de uma Garota Perdida, de 1929. Seu terceiro filme gravado na Europa foi Miss Europe, de 1930. Em 1931, ela gravou outros dois filmes, o romance Good Gift to Woman, de 1931, e o outro foi It Page to Advertise, de 1931. Suas atuações nesses filmes foram amplamente ignoradas, e ela passou a receber pouquíssimas ofertas de emprego, pois o seu nome estava numa espécie de lista marcada pela Paramonte, já que a Paramonte tinha difamado seu nome para outros estúdios. Ela chegou a recusar o papel para o filme Inimigo Público, de 1931, para que pudesse visitar o seu amante, George Marshall. O papel ficou para Jim Harlow, que teve sua própria ascensão ao estrelato como resultado. Depois, ela explicou que não era porque ela não quisesse gravar o filme, era simplesmente porque ela odiava a Hollywood. Em 1932, Louise declarou falência e começou a dançar em casas noturnas para ganhar a vida. Chegou a fazer algumas aparições não creditadas e também em filmes como Overland Stage Waiters, de 1938, dessa vez com um penteado que não se parecia em nada do que era antes, deixando ela irreconhecível e sendo ofuscada pelo protagonista John Wayne. Ela chegou a dirigir seu próprio estúdio de dança, mas foi mal sucedida. Em Nova York, trabalhou como atriz de rádio e colunista de fofoca na rádio CBS. Trabalhou também como vendedora e como prostituta de luxo de alguns homens ricos selecionados como clientes. Ela chegou a dizer, descobri que a única carreira bem remunerada que me foi aberta, como uma atriz mal sucedida de 36 anos de idade, era de garota de programa. Por volta de 1948, ela começou o seu primeiro grande projeto como escritora, uma autobiografia. Trabalhou muito tempo nela, mas acabou destruindo-a, por achar que o leitor não a entenderia. Apesar disso, ela se dedicou exclusivamente à literatura. Assim nasceu o best-seller Lulu em Hollywood. Louise casou-se duas vezes e teve vários amantes. Seu primeiro marido foi o diretor Ed Santerland. Nessa época, ela era amante de George Marshall, por quem era extremamente apaixonada. Ele era dono de uma rede de lavanderias. Louise e Ed se divorciaram em 1928. Em 1923, ela se casou com o milionário Darren Davis. Com ele ficou apenas cinco meses. Um de seus amantes era William Paley, o fundador da CBS. A CBS é de propriedade da Paramount Global, responsável pelas séries como CSI e pela antiga sitcom I Love Lucy. William Paley forneceu um pequeno saldo mensal para Louise pelo resto de sua vida. Louise Brooks faleceu em 8 de agosto de 1985 aos 78 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Ela foi sepultada na cidade de Rochester, em Nova York. Ela não teve filhos. É isso pessoal, deixe seu like e se inscreva para ajudar o canal. Até o próximo vídeo.